Hoje também tem dicas pra você e tem, claro, nossa cozinha descomplicada com ela, Hilma Rios, minha querida Hilma Cakes. Quando ela chegou aqui com essa sobremesa, eu disse, meu Deus, Hilma! Que coisa chique! Que coisa chique! Vamos receber a Hilma sempre com essa energia maravilhosa. Bom dia, minha amiga! Ela já tá antecipando o Hilma. Já, já tô colocando aqui já. Ah, gente, olha só. Hilma, esse chocolate, ele é em floquinhos, né? Como é o nome, em granulado aí, né? É, ele é em pedaços, né? Pedaços, isso. É um chocolate importado. Baixei aqui, minha gente, pra pegar uma colher, porque você já sabe o que eu vou fazer, né? Você já sabe, sabe? Não aguento, já fiquei morrendo de vontade de provar. E uma ganache, ela fica assim, uma coisa cremosa, né? É, na verdade, aqui é um chocolate importado, né? Ah, é? É uma textura, né? E ele é muito usado em doces finos, né? Ah, é? Assim, essa parte. E aí eu achei... Que cheiro gostoso, Hilma. Nada melhor do que misturar esse calor com mousse de limão, com chocolatezinho amargo, Belga, né? Fiquei com água na boca, não aguentei, né? E você de casa vai poder fazer também junto com a gente. Já acompanha aí também, coloca a cartelinha pro pessoal de casa, gente, pra você acompanhar e ver que são poucos ingredientes, né, Hilma? Sim, sim. Leite condensado, meia caixinha de creme de leite, um limão grande. É limão normal, limão siciliano? Eu botei o limão siciliano, mas se não tiver, pode fazer com limão normal, viu? E 200 gramas de chocolate belga. Nossa senhora, me segura. Me segura mesmo. Minha gente, Hilma, que negócio gostoso. É delicioso, quando mistura com limão. Minha nossa. Hum, que é delicioso. Aqui, a coberturazinha que eu tô colocando, que eu botei agora pra derreter, eu botei um pouquinho de chocolate belga, que a gente pede no banho-maria. Não fica abusento. Não, fica não. Abusento. Então, olha, existe essa no dicionário, doutor? Neologismo, a palavra nova que o Stefano e o Fernando não são. Adorei! Abusento. Quando o Rafael Júlio está lá em casa e está chatonido, eu disse, menino, mas tu está tão abusêncio hoje, gente. Está é o abusêncio, pronto. Um rio super prático, a gente coloca o leite condensado, mais o creme de leite. Estou sem palavras, mas já vai colocando. Eu vou provar de novo, porque não consegui. Vou sentir direito, né? Deixa eu parar aqui, né? Hum, meu Deus! Dilma! Leite condensado, a gente vai colocar todinho. Uma caixinha de leite condensado, né, Dilma? É isso, uma caixinha de leite condensado. Aqui é o suco, ó, do limão. Colocou o suco de limão, tá, gente? E a caixinha, você pode botar até um terço. Precisa colocar todo, né? E o que eu fiquei impressionada é que ficou um mousse, assim, com um sabor tão delicioso. Fica muito gostoso. O mousse comum é o siciliano. Eu usei o siciliano. Eu tinha em casa só o siciliano, mas pode ser o comum. Pode ser o comum também, né? É comum, sim. Você gosta de cozinhar também? Gosto de comer. Quem não? Olha, o manacho, a gente, eu peguei e botei no banho-maria, mas pode botar no micro-ondas e colocar um pouquinho de creme de leite. Creme de leite também, né? É. Pra dar uma consistência melhor? É, pra gente fazer a cobertura, assim, em cima. E a gente finaliza. Você tem que provar, isso. Você tem que provar. Vou provar. Tem restrições? Um dia, um dia. Um dia, um dia. Eu posso chegar junto? Eu vou levar pra você, ó, Kili. Eu fui sério. Você tem que provar. Da hora. Sensacional. Meninos, tá sensacional. Eu tô impressionada como tá gostoso. Tem colherinha lá. Tem colherinha. Uma delícia, gente. Prova pra você ver como eu tô falando, como eu não tô exagerando. Gente, a Rio Maui já arrasou, viu? E ela também conseguiu fazer um chocolate não tão doce. Não, e não é? É, um chocolate que é menos doce e ele quebra muito bem. Com mousse. Com mousse também. Sensacional, gente. Nossa. E provoca uma explosão de sabores. Uma explosão. Pois é, foi uma explosão de sabores hoje a nossa receita. Ganhou hoje o nome desse estômago culto intelectual. E uma maravilhosa. Olha que delícia. Olha o chocolate. No Ferreira você encontra tudo, viu? Tudo que você precisa pras suas receitas também. Olha o ganache. Olha o ganache. Muito gostoso. E a gente já tô com a boca cheia d'água. Mas não é uma delícia? Tudo destruindo o sedado. Mas não é uma delícia? É sério, gente. Uma delícia. Olha só. Você colocou limão também aí, Rio? Não, eu coloquei só mesmo o creme de leite com chocolate derretido. Não chega brilho o negócio. Rio, mas já volto aqui. Aí você vai ver a gente depois, antes do intervalo, você vai bater aí, né, gente? Deixa eu voltar aqui onde a Rio, mas agora você vai bater, né, Rio? O que você fez aqui? Você colocou leite condensado, o suco e o creme de leite, né? A gente vai bater. Aham, vai bater. Beleza. E depois vai ficar um pouco no congelador. Uns 30, 40 minutos pra ele pegar uma consistência. Ah, então tá bom. Tá, né, Rio? A Rio é enfermeira. Pra ser uma chefe confeiteira, você fez quantos mil cursos, Rilma? Ixi, perdeu as contas. Perdeu as contas, né? De quantos cursos você fez? Eu sei, você sabe que eu já fui. São Paulo, Rio, Recife, Maceió. Tudo pra fazer curso. Tudo pra fazer curso. Tá vendo, gente? Hoje a Rilma é referência na confeitaria, na enfermagem também. É duas paixões, hein, Rilma? Como é isso? Duas paixões. Mulher, casou. Casou, né? Junto à confeitaria e os bolos. Ai, meu Deus do céu. A noite é a paixão do hospital e durante o dia é os bolos. Eita, porque ela se entrega mesmo, viu, minha gente? Ó, aqui já tá o mousse pronto? Já, foi batido. Ahn. A gente vai ver só, ele fica bem consistente. Olha só. Rio, amor, vai nem pro fogo, né? Não, não, não. Eu fico impressionada como que faz um mousse de limão assim. A primeira vez que a pessoa fez aqui no programa, eu fiquei impressionada, porque realmente ficou assim. Aí a gente coloca aqui, ó, a coberturazinha, ó, do ganache. Eu com medo, não é com medo. Faz aí, Rio. Com creme belga. E a gente finaliza com os flocos. E a gente, o negócio tá muito mais. E a gente faz uma delícia. Tô só fazendo inveja pro pessoal, ó. Olha só. Minha gente, Rio. Delicioso. Ó, eu já trouxe muita receita aqui. Já, mas essa fechou. Mas essa fechou, eu adorei essa daqui. Minha homenagem ao tubro rosa. Eu tô vindo de rosa o mês todo, né? Vocês perceberam. Olha, é sério. Gente, é sério. Olha, eu sou muito transparente. Quando eu gosto, eu gosto muito. Eu gosto muito. É, eu percebi. Quando ela fala muito, é porque ela gosta. Olha, eu quero dar um recadinho aqui. Rio Manqueques, eu estou programando, né? Tô fazendo uma caravana pras confeiteiras. O pessoal que quer investir. Gente, tá esgotando as vagas. Eu fiz essa caravana na intenção de ajudar. A gente tá falando de oportunidade, né, Hilma? Olha aí. Oportunidade. Gente, a primeira que eu fui, alavancou, assim, nas minhas vendas, sabe? Porque as pessoas procuram o que tá usando no mercado, o que tem de tendência, né? Então, assim, é um investimento pra você, pra sua vida, pros seus clientes. Então, não perca a sua oportunidade. Que uma caravana dessa é uma vez no ano. É uma vez no ano, Hilma? Uma vez no ano, só. Tá vendo aí? Ó, é pra Fortaleza, né? Fortaleza. É uma feira internacional. É a maior da América Latina? Onde tem todos os confeiteiros do Brasil, do mundo e do planeta Terra aqui, né? Brasil, planeta Terra, mundial e Brasil, Terezinha, mundo. Terezinha, mundo. Mandar um beijo pro meu pai, lá no povoado de Copacabana, em Timon. Assistindo a gente. Meu filho, a audiência, ele tem um depósitozinho de material de construção que ele vende. Achei chique. Aí eu disse, pai, o nome é... Não, não tem nome, não. Só eu vendo aqui, todo mundo conhece. É o Pinheiro. Achei chique. É o Pinheiro, Zé Pinheiro. É o Pinheiro, viu? Bom, ó, a gente vai ficando por aqui com a nossa receita, né? Hilma Cakes. E junto com você aí de casa, nessa manhã tão gostosa e maravilhosa. Ó, Hilma, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui hoje. Nessa quarta-feira maravilhosa, né? Ó, gente, amanhã é feriado, mas a gente vai estar aqui também. Então, a gente espera por você aqui nessa quinta-feira. Amanhã, também, junto com a gente, trazendo muitas dicas de receitas e maravilhosas pra vocês. Ai, só coisa boa. Beijão, Camila. Mais uma vez, convidando o pessoal pra caravana. Pra caravana, dia 28, nossa viagem. Teresina Fortaleza. Como faz pra entrar em contato com você, Hilma? Hilma Cakes. Hilma Cakes. No Instagram. Vai lá e fala com ela no Instagram, arroba Hilma Cakes. Se você fala, se você quer conhecer a maior feira da América Latina de confeitaria. Isso, vai que é um investimento que super vale a pena. Então tá aí. E eu vou ficando por aqui, nessa quarta-feira maravilhosa, desejando pra você um excelente dia. Lembrando que amanhã a gente se encontra novamente aqui a partir das 7h40 da manhã. E, claro, convidar você pra acompanhar a nossa programação aqui da TV Antena 10, que tá repleta de informação. E também pelo nosso portal, a10mais.com, onde você se mantém informado de tudo que acontece em tempo real. A gente fica por aqui, minha gente. Um beijo gigante no coração, um excelente dia. Beijocas, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.